Eu quero gravar de outro jeito Vou mostrar pra vocês aqui Na casa André Luiz aqui Olha que é de Parilhão antigo aqui Show de bola Legal aqui Projetor antigo E fazer uma visita aqui Na casa André Luiz Aqui na Vila Galvão Aqui no Barulhos Só colocar no Google que acha facinho Aqui é um gravador Antigo De rola Olha que coisa legal Será que funciona É da marca Sharp Muito bonito Show de bola Tem um tecladinho Eu queria filmar no modo paisagem Mas Sei lá, não ajuda Vamos dar uma olhadinha Nas coisas que tem aqui Isso daqui é pra Acho que é pra poder Embalar alguma coisa Abate o aparelho de som aqui Que mexe com música Achei esse projetorzinho aqui Muito legal Isso daqui é um aparelho de slide Tá aqui Tem a mesinha de som Só que o preço deles é meio sagadinho Olha Vê como o aparelho fosse novo São aparelhos usados Olha esse somzinho da Sony Aqui, olha que legal Muito show de bola R$2,80 Eu já tive um desse aqui Muito bom O aparelho Da Philips Show de bola R$3,50 Esse aqui é um É um deck duplo Pai, né Entendeu E tá R$150 Não sei se tá funcionando Tá faltando aqui, ó A saída de De fã Ainda tá zoado Você que tá procura de um toca disco Aí, ó Meio que salgado, né 530 Da Gradiente B25 Toca disco da Gradiente B25 Sharpe aqui O pai é as imagens Eu tô Me habituando a filmar Assim, né Eu queria filmar Modo paisagem Mas o celular não ajudou Beleza Como é que vocês aí Casa do 20 A gente tá ajudando Um vídeo pra vocês Aqui no YouTube Tem bastante caixa de som Teclado Ih, tá chovendo Tá vindo chuva Eu deixei a toalhão no varal Oh, meu Deus Eila Chuva, chuva Tá chovendo Bastante bicicleta Igrométrica Esquece o Saltil A Mazerocra Bastante coisa legal Vem conhecer aqui Casa André Luiz Da Galvão Vem de coisa também Pra casa Tem Multiprocessador Bastante coisa Isso aqui é um Acho que é um negócio De moe carne Isso aqui Radia antiga Quem gosta de radinha antiga 400 pau radinha ali O de baixo Não dá nem pra ver o preço É um negócio A vitrolinha antiga A vitrolinha antiga A vitrolinha antiga A vitrolinha antiga É um negócio A vitrolinha antiga É um negócio A vitrolinha antiga A vitrolinha antiga Bastante roupa Masculina feminina Bastante coisa aqui Tem umas coisas antiga aqui De atividade Essas coisas Tá vendo Isso aqui deve ser de prata Pela cor 250 reais Uma bandeja de prata A vitrolinha antiga A vitrolinha antiga À vitrolinha antiga É um tipo de prata vamos ver aqui para estar chovendo vou ter que esperar um pouco para eu ir embora bastante roupa feminina o que mais tem aqui é roupa feminina os nerds de plantão tem bastante dvd aqui de seriado, de filmes, cd bastante coisa aqui só tem dvd de série aqui não conheço só sério tem bastante, acho que tem todos os episódios nunca vi na vida a plantão médica olha que legal nem todos aqui é você que coleciona estou na casa de André Luiz aqui na Vila Galvão em Guarulhos na internet aparece como meio que está tudo é legal para você fazer algum garimpo aqui limpar as coisas aqui bastante dvd nós mal viram adorava essa série aqui tem bastante acho que todos aqui nós mal viram todos R$ 30,00 R$ 30,00 cada box mas que tem box repetido aqui isso aqui é R$ 15,00 porque está zoado está rasgado isso aqui deve ser do comecinho da série tem todas as malvilhas aqui acho que esse aqui é o primeiro da hora muito legal mesmo vou fazer imagens aí que eu estou filmando é quem gosta de esmalvírio tem todos tem todos aqui mete o dvd aqui brinquedo coisa para a cozinha aqui ó bebedouro aqui é tudo usado viu gente tudo o pessoal recebe a doação e coloca para vender para fazer dinheiro bastante brinquedo coisa para ganhar só tem um bercinho aqui ó o bercinho o bercinho como é que é o nome desse aqui esqueci o nome desse negócio é um bercinho né é um chiqueirinho né ó tem um legal aqui ó dá para usar ainda bastante coisa de cozinha é é bastante coisa é bastante coisa é interessante aqui é coisa legal é ok é coisa de cumbuco é uma sacinha de cumbuco é é é é é é é é é uma parte que só vende imóveis aqui é é é é é é é uma é � eu não sei se não é é um jogo de louça é uma docinha bem fina e é só a parte de baixo aqui eu vou embora a geral aqui ó só tem móveis aqui ó móveis antigos móveis mais novos 4 e aí e se quiser chá lugarzinho que você que gosta de garimpar que é um lugar legal a coisa antiga fazer legal e eu tô aqui Fogão usado. Fogão usado, vamos ver como estão os preços aqui, 350, 320 de usado, eu acho um pouco caro, 300 e um pouquinho caro, máquina de lavar, geladeira, uma geladeira preta ali na hora, vamos ver como é que está o preço aqui, é usada, está por 2.300 reais, uns preços assim, meu filho, olha essa daqui bem, está bem zoada, é 600 pau, eles apelam um pouquinho os preços, 580, é, se eu for pagar 2.000, eu pago na loja, né, pego nova, zerada, tem mais aqui, nós, tem bastante televisão de tubo aqui, é uma coisa legal que eu achei aqui, é antiga, hein, só para quem manja, essa televisão aqui é antiga, uma polo SL, vamos ver o preço, 450, 450 reais, é um circuito de branco, de tubo, gabinete de madeira, aí ó, está de bola, tem essas daqui mais modernas, né, olha essa da LG que legalzinha, ela é estéreo, 100 reais, de tubo, está bem ralada, bem ralada, né, só precisa comprar um monitor para mim, achei legal esse aqui ó, não sei se é monitor ou se é só televisão, muito da hora, vai tá funcionando, deixa eu ver o preço aqui, se eu consigo ver, é uma televisão da Dell aqui ó, é Dell, vou marcar a Dell, deixa eu ver aqui, muito cuidado, 450 reais, tem uma parte de saída, tô vendo saída VGA, tem uma saída VGA, ela serve como monitor de computador, muito louco, irmão, ah, deve estar filmando ele deitado, muito da hora, muito da hora, puto, achei da hora essa televisão, hein, só que tá funcionando, fazer de monitor e computador, hein, olha, é bem louco isso aqui, não, deve ser mais rente colegado isso aqui, é isso aí galera, tô aqui, só mostrar um pouquinho da loja pra vocês aí, eu queria fazer uma filmagem mais legal aqui deitada, mas não deu certo, tem bastante móveis antigos aqui, ó, mesas antigas, mesa de vidro, casa da André Luiz, Guarulhos, Vila Galvão, aparece como meio que tá tudo, tá tudo, bastante armário, raque, penteadeira, fômoda de criança, tem bastante coisa aqui, ó, da hora, tudo legal aqui, um rosto e raque, ó, raque deimaçante, bom que isso aqui ninguém usa mais hoje em dia, né, raque pra televisão, cd, essas coisas ninguém quer mais, A pessoa está usando mais panel Para cuidar da televisão smart Tem até uns móveis bons de madeira Você vê que é coisa boa Mas ninguém quer mais Prateleiro Tem para todo gosto aqui Muito legal Isso aí Olha que legal Está vendido 90 reais É isso galera Estou indo embora Vou mostrar um pouquinho da loja Para vocês Quem tiver curiosidade de vir aqui As André Luiz Na parte como Mercatudo No Google Quem gostou Deixar seu like Seu joinha Se inscreve no canal E ative as notificações E o sininho aí Beleza? Um vídeo diferente Para vocês Beleza? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau